Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou tão feliz que as aulas já vão começar e a mamãe já comprou o material de todo mundo aqui em casa. A Carol e o Felipe já mostraram o deles. Então hoje eu vim mostrar o meu material pra vocês. Vocês querem ver meu material escolar? E as aulas de vocês vão começar quando? Vocês gostam de ir pra escola? Ai, quanta pergunta, né? Mas é que eu tô muito empolgada com a volta às aulas. A mamãe comprou cada coisa linda pra mim. E ela vai mostrar tudinho pra vocês, não é mamãe? É sim, meu amor. Eu comprei muita coisa legal pra vocês e pros seus irmãozinhos. Ai mamãe, eu já vi ali atrás. Eu tô amando tudo. Agora eu quero que você mostre pros meus amiguinhos que eles também já estão curiosos pra ver o que que é, não é amiguinhos? Ai, eu vou mostrar sim, Sofia. Então você vai ficar sentadinha ali no cantinho enquanto a mamãe vai mostrar tudinho pros amiguinhos, tá bom? Tá bom mamãe, eu vou ficar quietinha ali só olhando. Bom amiguinhos, eu vou começar mostrando os caderninhos da Sofia. Começar com esse pequenininho aqui que tem esse gatinho na frente. Olha que lindo. Vou tirar da embalagem pra vocês verem. Olha que coisa mais fofa. Um gatinho e ele é todo branquinho pra poder a Sofia desenhar, fazer anotações, o que ela quiser. Tem esse outro aqui também de gatinho, que é como o outro, todo branquinho. Muito fofo. A Sofia adora caderno que não tem a linha pra ela poder desenhar. Tem também uma cola. A da Sofia, como ela já é maior um pouquinho, ela pode usar essa cola líquida, não precisa ser aquela em bastão. Então eu comprei essa daqui pra ela que é um pouco maior e vai durar mais. Tem essa caixinha de giz de cera com seis unidades. A Sofia não usa muito giz de cera, por isso que eu comprei esse de pouquinho pra ela, que vem só com seis unidades. Comprei também essa caixa de lápis de cor, porque como a Sofia é maior, ela não quebra tanto os lápis, então não tem problema de quebrar a ponta, por ela já ser maiorzinha. Então por isso que ela não usa tanto lápis de cera e usa mais lápis de cor. Comprei também essa caixa de massinha de modelar, porque ela é grandinha, mas ela gosta de brincar de massinha também, né? É legal pra poder ela se distrair um pouquinho nas aulas. E eu comprei essa daqui, que vem com seis cores. Tem também esse caderno que é das princesas. Eu achei muito fofinho. Esse aqui sim, tem linhas pra poder escrever. Aí tem essa página aqui pra anotar os horários das aulas. Tudo bonitinho. Um caderno normal pra ela poder usar na escola e anotar toda a matéria. Comprei também essa caixa com seis tintas guache, que é pra ela poder fazer os trabalhinhos dela de educação artística. Então aqui vem seis cores. E como vem várias cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho, ela pode misturar essas cores e formar outras cores, né? Tem também esse kit aqui com quatro canetas. Uma azul, uma verde, uma vermelha e uma preta. Que a Sofia vai começar a usar caneta na escola. Então por isso que eu comprei essas pequenininhas pra ela começar a aprender. Não vai ser completamente obrigatório, mas ela vai começar a ser introduzida ao uso de caneta na escola. Tem também esse estojinho do Paw Patrol. Olha que lindo. Esse aqui é o da Sky. Ele é vermelhinho todo de florzinha. Ele é todo decoradinho na parte de trás. A Sofia adora a Patrulha Canina. Então eu comprei esse estojinho aqui, dá pra colocar todas as coisinhas dela. Comprei também essa cartelinha de adesivos, que são várias letras e números e símbolos. Então tem 150 etiquetinhas aqui dentro, que a Sofia vai poder colar muito. Ela vai se divertir. Ela vai chegar em casa toda colada de etiqueta. Já tô até vendo, né? Porque ela adora adesivos. E por último tem esse kitzinho aqui da Hello Kit, que eu vou tirar da embalagem pra mostrar melhor pra vocês. Prontinho. No kit vem esse apontador da Hello Kit. Olha que fofo. Ele é vermelhinho. E ele é com depósito, que aí ela faz a ponta e aquela casquinha do lápis fica aqui dentro. Então ela não precisa ficar levantando toda hora do lugar pra ir fazer a ponta. Tem também esses dois lápis com borracha. Um azul e um vermelho. São lápis de escrever. Então vem essas borrachinhas na ponta e ela vai durar o ano inteiro, porque eles são bem grandões. Veio também essa borracha da Hello Kit. Olha que borracha fofa, a Hello Kit de óculos. Muito linda. A Sofia adora borrachas coloridas assim, borrachas fofinhas. E tem também essa outra caneta da Hello Kit que eu achei muito linda. E como a Sofia vai começar agora a usar a caneta, então eu achei que ia ficar muito legal essa caneta da Hello Kit pra ela. Muito fofinha também. E aí, Sofia, o que você achou do seu material escolar? Ai, mamãe, eu adorei. Tanta coisa linda que eu já tô querendo ir pra escola agora. Não, agora ainda não pode. As aulas ainda não começaram. Ai, mamãe, mas eu tô doida pra ir. Você comprou tanta coisa legal pra mim que eu não quero nem esperar mais nenhum minuto. Não, mas tem que esperar sim. Não é falta comprar de outras irmãs suas. Eu não comprei de todo mundo ainda, não. Ai, poxa vida, mamãe. Vai comprar um ano pra esse material porque eu não vejo a hora de ir pra escola. Nossa, tomara que fique assim um ano inteiro, hein? Porque essa empolgação geralmente é só no início das aulas. Depois não quer ir pra escola. Ai, mamãe, pode deixar. Eu tô empolgada e vou estudar um ano inteiro. Ah, que bom. Então vamos despedir dos amiguinhos pra gente guardar essa bagunça e organizar esse material. Amiguinhos, o que vocês acharam do meu material? Vocês gostaram? E vocês, já compraram o material escolar de vocês? Ai, deixa aqui nos comentários. Eu adoro saber essas coisas. Então se vocês gostaram do vídeo, clique bastante aqui no gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo que isso ajuda bastante na divulgação. E assim a mamãe fica muito feliz e grava mais vídeos legais aqui pro canal. E é isso, amiguinhos. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.